A blogueira cubana Ioane Sanches esteve nesta quinta-feira em São Paulo. A filóloga de 37 anos, conhecida por seu blog Geração Y, onde faz críticas ao governo cubano, chegou na segunda-feira ao Brasil para uma visita de uma semana. É a primeira escala de uma viagem de três meses por vários países da América e Europa. Esta viagem é uma mudança de vida. Bom, creio que Cuba vai precisar muito mais do que uma viagem de uma pessoa. A dissidente criticou o silêncio do Brasil sobre a questão dos direitos humanos em Cuba e pediu mais firmeza ao governo federal. Não imaginei que, em um marco da liberdade de expressão, em um marco onde você está acostumado a várias posições, alguém, um grupo de pessoas, tentaria me impedir de falar. No Brasil, a cubana foi recebida por muitos admiradores, mas também por manifestantes pro Cuba, que a classificaram de mercenária e agente da CIA.